Olha aí pessoal, a próxima corrida do campeonato, semana que vem, será em Silverstone, grande de prêmio da Inglaterra, então vamos lá, vamos fazer um treino aqui em Silverstone, como vocês sabem está comigo a partir de agora. Aqui é pé trancado, aqui a curva onde o Hamilton ia. O Gustavo e o Gustavo se acharam ano passado, primeira vez que eu ando nessa pista, eu lembro mais ou menos como é de assistir as correrias de Fórmula 1, nunca estive em Silverstone. Vamos lá, agora que naquela retona aqui uma curva é uma pista bem rápida. Vamos nós. Será que dá para fazer de pé trancado aqui, vamos ver. Deu uma levantadinha de pé no meio da curva, deu. Aqui eu sei que é pé dentro. A própria sensação que a gente tem aqui é bem interessante. Eu acho que a televisão está um pouquinho acima do nível que ela deveria estar, porque eu estou usando essa televisão que está na sala aqui do móvel. Depois eu vou montar a televisão definitiva um pouco mais baixa. Mas é bem legal. Acho que essa aqui foi a melhor que eu já usei até agora com o simulador. Vou fazer sem tirar o pé, hein. Eita, deu. Ah, tive que dar uma freada aqui. Eu não estava preparado para a curva que vinha na sequência. Não pode passar para o lado de fora da zebra que ele elimina a volta. Bem legal, hein. Bem legal. Deixa eu me concentrar aqui. Agora, ó. Pé trancado. E não. Ah, porque eu entrei mais rápido na reta, aí ele já não me permitiu fazer de pé trancado. Pé trancado. É bem real aqui. À medida que você vai acelerando, muda realmente a maneira de... Tipo o que aconteceu na entrada da reta, né. Eu entrei mais forte, logicamente cheguei lá no final com mais velocidade. Aí não deu para fazer a curva com o pé trancado. Você vê? Ó. Não vai dar para fazer flat com o pé trancado. Vou ter que dar uma... Talvez tivesse dado. Tô fechando aqui muito cedo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos melhorar esse tempo. Ó. Muito legal essa pizza de Silson. Aqui eu já cravei o pé. Vamos lá. Tá trancado, hein. Deu uma levantadinha. Ó. Mesmo assim, escapou. Sensacional. Imagina isso dentro do carro mesmo, no Fórmula. Essa sequência de curvas rapidíssimas, do jeito que elas são. Tem uma cena do Ayrton Senna, de McLaren, enquanto o croste de Williams, naquelas curvas ali atrás, que é sensacional. O Ayrton não aliviou. O Proste teve que tirar o pé. Sensacional. Olha. É. 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 Tá dizendo que eu saí da pista, mas os Fórmula 1 podem ir ali onde eu estou indo. Isso é chato no jogo. Tá dando uma punição que não deveria. Ó, dei o pé antes. Ele empurrou a frente. Sai da pista. Ih, errei feio agora aqui, galera. Nossa. Essa foi horrorosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio é se concentrar. Vamos lá, vamos lá, pé cravado. Eita, não deu. Ih, agora eu vou bater feio. Voltando. É, acabei com a volta. Essa foi horrorosa. Muito legal esse jogo. Vamos lá, retomar a concentração. Pé no fundo. Não sei se vai dar tempo, eu acho que essa é a última volta. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Engraçado. Olha agora. Nossa, essas duas últimas voltas, eu errei tudo, hein? Deve estar divertido para quem está assistindo, né? O cara hoje está fazendo um monte de barbeiragem. Estou errando direto essa curva aqui, ó. Vamos lá, pé cravado. Pé cravado. Acho que tem mais voltas para dar. Agora deu para fazer flat, escapou um pouquinho aqui. Na verdade, eu estou confundindo esses dois setores. Esse aqui é o que dá para fazer de pé trancado. Deu uma aliviadazinha. Mas dá. Aí agora tem essa sequência de S aqui, né? Por isso que às vezes é importante olhar o maquinho ali do lado. Essa sequência é muito intensa. Acho que está vindo tempo ali, hein? Olha lá. Três décimos mais rápido. Ah, tempo inválido. Não pode passar da zebra, é chato isso. Vamos lá. Eita, errei feio. É... Hoje eu não estou bem, não. Não, não estou nada consistente, hein? Que raio de piloto é esse? Vamos lá. Caprichar uma volta aqui agora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu tô virando como tem que virar nele, mas a ADN se levantou ou foi inválida. Olha lá, meio segundo de Mahato, vambora. Olha lá, quatro décimos de Mahato, vambora, vambora, vambora Williams, vambora Williams. Olha o tempo lá galera, baixei sete décimos, agora sim. Entrei errado, vambora, pé na caixa. Vambora, vambora, acelerando, acelerando. Tempo de volta em vale do nada jogo, para de me chatear com isso. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Caramba, tá muito junto do tempo da outra volta. Vou ter que fazer esse setor aqui bem melhor agora, hein? Vamos lá, vamos lá. No capricho, no capricho. Opa, dei acelerador muito cedo, ele empurrou a frente. Vamos embora. Vamos embora que tá, opa, vamos embora que tá divertido. Não pode tirar o olho da tela que bate, não tem jeito. O jogo é muito intenso. Vamos lá, vamos caprichar. Abriu uma volta nova agora. Vamos caprichar, vamos caprichar, garoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vem a sequência de S. Tem que passar aquele carrinho ali que é o meu melhor tempo. Se eu conseguir passá-lo, é porque eu melhorei meu tempo. E vem tempo, hein? Errei. Mas vamos lá. Gente, é muito legal esse jogo. Gente, aqui fica aí uma adrenalina incrível. É muito legal. Ué, o que que aconteceu? Vamos embora, pode a gente ver. Vamos lá. Eu, seguindo, eu mesmo na minha melhor volta. Agora eu fiz bem aquele trecho ali, hein? Ah, sai daí, ô, afirmaço chato. Ah, droga. Errei. Errei. É isso aí, galera. Silverstone não é fácil, não. Opa, errei feio. Vamos lá. Vamos abrir uma volta vencedora agora, hein? Vou abrir a volta agora. Errei. Agora vocês imaginem isso pra valer um tempo valendo, televisão transmitindo, aquela adrenalina toda, os outros pilotos todos virando junto, às vezes tem trânsito, tem que abrir o DRS. Não é fácil, não. Bora lá. Vamos abrir uma volta nova agora. Vamos ver se eu consigo caprichar. Aqui tem que dar uma tiradinha de pé nessa entrada, senão você não faz a curva. A frente escorrega e você perde tempo. Olha como é que às vezes você está vendo um pouquinho mais lento, você acaba virando melhor. Olha. Puxa vida, a volta estava boa. Acelerei antes da hora ali. Então vamos lá. Agora aqui, ó. Dou uma levantadinha de pé e cravo de novo. Olha como é que melhora. Olha. 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 Não foi boa essa sequência de pulas. Estou perdendo um segundo e meio, olha lá. Vamos lá. Abrei a volta agora. Vamos abrir uma volta legal. Vamos lá. Capricha. Capricha. Levantadinha. Carabou de novo. Exagerei. Está valendo. Agora eu consegui dar o pé bem, porém eu já tinha perdido muito tempo. Olha lá. Estou a três décimos do meu melhor tempo. Olha o tempo vindo. Olha o tempo vindo. Olha o tempo vindo. Aê. Errei. Vamos lá. Vamos embora. Não vai cortar a volta não. Pé dentro. Eu tenho que acertar essa curva aí. Eu não estou fazendo ela certo. Estou fechando muito cedo. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Aqui tem que dar aquela levantadinha. Hum. Meu. Valente tarde. Vamos lá. Se inscreva no canal. Pessoal, última volta. Vou tentar de tudo aqui para melhorar meu tempo. Tá bom, vamos lá. Vamos abrir mais uma. Essa vai ser no capricho. E já não foi. Errei tudo. Vamos levar a placa. Galera, então é isso. Foi um treino médio. Não gostei muito. Não estava conseguindo fazer as tomadas direito. Foi a primeira vez que andei aqui em Silverstone. Mas vale a brincadeira. Daqui a pouco, em outro vídeo, eu volto com mais Silverstone para vocês. Beleza? Até a próxima. Até a próxima.